Alô, alô, Fiore. Na escuta, Fiore. Alô, alô, oi, Correia. Agora conectado. E vem cá, o que é essa máscara aí? Mandaram ficar de máscara? Tô de máscara, pô. Justo essa máscara? Essa máscara é bem segura, né? E aí, o que a gente tá fazendo aqui hoje? Hoje é o nosso papo de montador especial de home office. Muito bem, então. Então, roda a vinheta aí. Muito bem, amigo montador. E você está em mais um programa, o Papo de Montador, com os Fábios. O Correia. E o Fiore. E aí, Fiore, como é que tá esse período da quarentena aí, cara? Ah, estamos aqui seguindo as orientações dos órgãos de saúde, né? Ficando em casa. Ah, legal. Então, aqui também estamos seguindo a orientação, né? Pra poder ficar em casa e também, pra você que pode ficar em casa, fica em casa, né? Mantenha a sua segurança e segurança daquelas pessoas que você ama também. Mas e aí, Fiore, o que você anda fazendo aí? Ó, o trabalho aqui não para. As equipes da Gipson estão a todo vapor mesmo de casa, né? Mas tenho aproveitado também pra estudar um pouquinho sobre o sistema drywall, sistema light steel frame. Ah, legal, né? E um material bom pra estudo, né, Fiore, é justamente toda aquela quantidade de vídeos que a gente já tem no nosso canal, no canal da Gipson. Se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, você tem a oportunidade de se inscrever no canal, tem a oportunidade de acessar todo o nosso material e aprender cada vez mais sobre os sistemas, né? Light steel frame, sistema proteção passiva contra o fogo, sistema de drywall também. Fiore, desses vídeos que a gente tem aí, quais são os vídeos que você mais gosta? Ah, eu gosto muito dos vídeos de forro, de dilatação. Gosto muito do vídeo também, aquele de parede, o encontro da parede drywall com a alvenaria. Tudo bom. E você? Ah, legal. Ah, eu gosto muito daquele vídeo do side, eu acho muito legal a instalação do side, né? Aquelas réguas de fibro-cimento que imitam o padrão madeira. Eu gosto também da aplicação do promaciu-á ali, as arestas das paredes, que são paredes porta-fogo, né? Aumentando o desempenho, então é bem legal ali a forma que a gente fez. Gosto também dos vídeos de forro, né? Gosto da parte de montagem de estrutura, do elo do tirante, de corte da tabica. Esses são vídeos bacanas que a gente vai olhando pra lembrar, né? De corte de tabica, muito legal, né? Muito bom também. E o amigo montador também podia comentar aqui embaixo aquele vídeo que ele mais gostou, né? Sim, sim. Como a gente tá aqui home office, né? E mexendo em toda essa parte aí, se eu tiver alguma dúvida, algum comentário no vídeo que você gostou, se quiser indicar o vídeo aqui, o pessoal acaba acompanhando tudo que tu escreve aqui, você pode indicar e as pessoas vão poder ver também. Nesse momento que a gente tá mais fechado, mais parado, a gente não fica parado totalmente, vai adquirindo conhecimento pra que quando tudo voltar ao normal, você tenha a capacidade de montar cada vez melhor aí as obras de construção a ser. Beleza? Legal. E o amigo montador não pode esquecer também de deixar o joinha, se inscrever no canal, curtir a nossa página no Facebook, né? É isso aí. E até uma novidade, né, Fiori? Pra quem ainda não acompanhou, tem um vídeo que a gente lançou agora, no verão ainda, sobre a nossa visita na fábrica de Santa Cruz, onde a gente mostra todo o processo de como é feita uma chapa de try-all. É muito legal, vale a pena ver, né, Fiori? Ficou muito bom, né? Realmente. Foi muito sensacional. Então, beleza. Pessoal, um forte abraço pra vocês, que vocês possam se cuidar, e quando tudo voltar ao normal, boas obras a todos aí que estão na luta do dia a dia. Tá certo? E lembre-se, ó, se puder, fique em casa, lave bem as mãos com água e sabão, use máscaras e evite aglomerações. Agora eu vou usar a máscara certa, essa daqui, Fiori, ó, uma é essa. Ah, eu também vou usar a minha. Agora sim, né? Olha lá. Agora sim. Beleza. Fala, amigo montador, tudo de bom, até mais. Tchau, valeu.